Agora sim, gente, nós falamos sobre o autismo. Em Três Lagoas, o município que cresce e se desenvolve, uma realidade silenciosa desafia centenas de famílias diariamente. O autismo, segundo a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas, são 450 crianças cadastradas aí na associação. Mas a estimativa é que esse número ultrapasse mil crianças e alunos, enfim, jovens com autismo aqui na cidade. Acompanhe a reportagem. Entre as famílias, predominam histórias de luta, resiliência e busca constante por políticas públicas que oferecem suporte real e eficaz. Em Três Lagoas, foram várias passeatas e manifestações na Câmara por parte das famílias, cobrando atendimento e melhorias para os autistas. A Nadir Vilaube é coordenadora da Associação Estadual dos Pais Responsáveis, organizados pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e uma das fundadoras da AMA de Três Lagoas. Ela relata que a associação foi criada pela necessidade de amparo para crianças autistas e suas famílias. A Nadir tem um filho adolescente que é autista e sabe bem as dificuldades para lidar com a situação. Porque a gente precisava de força para conseguir políticas públicas, para conseguir amparo não só para as crianças autistas no sentido de tratamento, como para as famílias também. A gente precisa não só de amparo, mas de tratamento também, para todos nós. Porque a família adoece, né? Muda tudo, muda toda a estrutura da família, muitas famílias se desintegram, então a gente precisa mesmo desse suporte. E através dessas ajudas que a gente põe, dos grupos que a gente põe, a gente se ajuda mutuamente com esse amparo, porque a gente passa pelas mesmas coisas. Então a gente, ah, meu filho está passando determinada coisa, tem uma outra mãe que já passou, aí ela fala, ah, eu fiz isso e isso, eu estou indo na doutora tal, o doutor... Entendeu? Aí a gente vai se amparando nesse sentido. Para a Nadir, a falta de profissionais especializados é um dos maiores obstáculos. Terapias essenciais, como a ocupacional e a fonoaudiologia, são escassas na rede pública. Além disso, a ausência de uma clínica escola em Três Lagoas força mães e pais a um posicionamento exaustivo entre escolas, terapeutas e atendimentos pontuais. A gente reivindica, por quê? Esse centro, porque a gente precisa de especialização, né? Os autistas precisam ser atendidos não só por uma psicóloga, mas por uma psicóloga que tenha conhecimento sobre autismo. Uma fonoaudióloga que tenha conhecimento sobre comunicação social, comunicação mesmo. Uma terapeuta ocupacional que tenha conhecimento sobre integração sensorial, porque as deficiências do autismo são as questões sensoriais e a comunicação. Então, a gente precisa desses profissionais para trabalhar em isso. E aí, na clínica escola, por quê? Porque a vida da mãe de autista, assim, às vezes falam que a gente... Eu nunca fui assim muito de reclamar, porque assim, a gente tem um suporte e tal, mas assim, é muito sofrido. Porque você vai para um lado, ah, leva na fipsicóloga, depois você leva na fonoaudióloga, daí você leva para a escola, daí você liga a escola, ele deu problema na escola, busca na escola, leva, traz para casa. Ah, mudou uma profissional, aí a criança desestabiliza. Então, assim, é uma vida difícil. Então, se a gente tiver um lugar onde tudo possa ser feito ali, a gente vai minimizar, por exemplo, esses transportes que a prefeitura fornece. A gente vai minimizar o estresse, o cansaço dessa mãe que muitas vezes passa meses, anos sem dormir à noite. E ali, a gente pode colocar todos os tratamentos ali, entendeu? A gente precisa dessa atenção. Sara Cândido é mãe de quatro filhos, sendo três autistas. Ela relata as dificuldades de sua rotina e também destaca a luta constante pelo acesso a terapias adequadas e apoio escolar. Muitas vezes, só possível por meio de ações judiciais. Terapia de qualidade, né? A dificuldade em encontrar o tratamento adequado. Situações que eu era de Aracatuba e vim com o diagnóstico de um filho meu de três profissionais, chegar aqui e ser recusado. Ah, tem que fazer uma reavaliação, sendo que já tinha reavaliação. Então, são situações assim, para conseguir um professor de apoio, um professor para acompanhar os meus filhos, foi luta. Foi, assim, muita luta. Muitas coisas em meio judicial. Para conseguir o acompanhamento, é só entrando em meio judicial. É, filas gigantescas para conseguir um acompanhamento, que muitas vezes não é a terapia aba, que é o adequado para uma criança autista. As lutas que temos diariamente na saúde, na educação e que esperamos que tenha melhora. Na saúde, por exemplo, na sua opinião quanto mãe, o que precisa ser melhorado? Clínica escola, né? Eu trabalhei na instituição Amanhã Aracatuba por seis anos. E lá tinha todo o suporte, tinha tudo, né? Psicólogo, teófono, educador físico, panciliar pedagógico, tinha, era completo. Era completo. É tudo isso que precisa... Em um único lugar. Em um único espaço. E é um sonho que eu acredito de muitos pais aqui, em Três Lagoas, né? Você acredita que tendo isso, resolve? Melhora muito o atendimento? Com certeza. Com certeza. E na área da educação? Na área da educação, também, né? Para mim, conseguir um professor de apoio foi difícil. Acredito que seria necessário mais treinamento para os professores, né? Sara reforça a importância de uma clínica escolar que ofereça não apenas tratamento para as crianças, mas orientação para os pais e treinamento para as escolas. Sim, teria orientação para os pais, né? Como lidar numa situação como essa? Teria orientação para a escola, que muitas vezes, na saúde pública, não tem essa orientação na escola. Assim como eu já pedi várias vezes. Olha, por favor, orienta a escola como agir numa situação como essa. E não teve. Faz dois anos que os meus filhos estão, né? E nunca teve orientação. Aldeneide Alves é presidente da Associação dos Autistas e mãe de um jovem autista, que faz as sessões de ecoterapia. Ela conta que o filho apresentou uma melhora significativa após as sessões. Então, o Henrique é uma criança muito agitada, né? Quando eu chegava aqui para fazer, lá no batalhão, quando eu chegava para fazer ecoterapia nele, entra um chororô, um griteiro. Hoje não, hoje ele consegue sentar, né? Tem mais concentração, passa a mão no cavalo, alisa. No entanto, ele faz a terapia alisando o cavalo o tempo todo. Uma das conquistas para os autistas foi a implantação do serviço de ecoterapia, que tem ajudado muito no tratamento, não só dos autistas, mas de outros pacientes com outras deficiências. São 50 vagas para os pacientes do SUS. Entretanto, o número de pessoas com autismo ou outras deficiências que necessitam desse tipo de tratamento é muito maior. Uma cidade, né? Uma cidade dessa com tantos autistas, só tem 40 vagas aqui, né? Que atende e a fila de espera é imensa, né? Precisa muito, precisa abrir mais vaga para essas crianças. Que não só isso que as crianças precisam da ecoterapia, como as outras terapias também. As aulas são oferecidas gratuitamente através de um convênio entre a Prefeitura e uma empresa de Andradina. As sessões são realizadas no Sindicato Rural de Três Lagoas, onde crianças e jovens com autismo e outras condições participam da terapia que promove melhorias na coordenação motora, equilíbrio, autoestima e socialização, como destaca o fisioterapeuta Carlos Eduardo Conte. Sim, a ecoterapia é baseada em cima do movimento que o cavalo proporciona, é um movimento tridimensional. Ele desloca de um lado para o outro, para frente e para trás e para cima e para baixo. Então, a grosso modo, explicando para a população, toda vez que o corpo é deslocado, vai um estímulo para o cérebro para a criança retificar o corpo. Criança, eu uso criança, mas a gente atende de um ano e meio até a idade adulta. Quando ela retifica o corpo, o cavalo já está deslocando em outro movimento. Então, isso trabalha, além da força muscular de tronco, cervical, força muscular de perna, o cavalo faz uma normalização de tônus muscular. Criança que é hipotônica, principalmente autista, tem vários autistas que é hipotônico. O tônus dele, ele é diminuído, então ele é mais molinho a musculatura. O cavalo consegue aumentar o tônus para ganhar força muscular. Criança rígida, com paralisia, um exemplo, que é hipertônica, o cavalo com o movimento certo, no solo certo, o cavalo diminui esse tônus muscular, a gente consegue fazer os alongamentos necessários. Então, ele faz essa normalização de tônus para a gente trabalhar essa adequação. E aí, o cavalo causa um relaxamento, a criança que é estressada, que tem uma hiperatividade, ela vai acalmar. A ecoterapia é dividida em quatro programas. Um dos programas, a gente usa muito brinquedo lúdico. Então, a criança aqui, a gente faz com o ensinamento dela. Na parte de alfabetização, coloca tudo através de brinquedo lúdico. Alfabeto, forma geométrica, jogo da memória, joga bola na cesta de basquete, tudo é feito em cima do cavalo. Então, para cada criança, tem a avaliação terapêutica nossa, do grupo, para ver quais as necessidades que a criança necessita. Para a presidente da associação, esse é um dos avanços, mas faltam muitos atendimentos para os autistas em Três Lagoas. A terapia ocupacional, a integração assessorial, o ABBA, psicólogo, fono, são as que precisam, mas não tem. A filha de espera também é imensa. O ABBA não tem na rede pública, isso não tem mesmo, mas o que necessita é o ABBA para as crianças, que é uma terapia que é mais eficaz para as crianças autistas. Mas tem fono, tem TO, mas a filha de espera é imensa. Fica na mesma.